Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Operação conjunta do Ministério Público e da Receita do Estado desarticular uma quadrilha suspeita de sonegar impostos na vena de aproximadamente 4 milhões de toneladas de arroz nos últimos cinco anos. Somando dívidas já consolidadas com o ICMS, os cofres do Estado já teriam sido lesados em pelo menos 125 milhões de reais. Os oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Camacuã, Viamão e Arroio dos Ratos nesta manhã. A quadrilha era comandada por dois empresários, pai e filho, que criaram pelo menos 40 empresas de fachada para se beneficiarem do simples nacional e não pagar impostos. Eles compravam o arroz do produtor, comercializavam e vendiam para fora do Estado. Ou vendiam o arroz em casca diretamente para fora do Estado. Com o que? Eles formavam empresas fantasmas em nome de laranjas para mandar o arroz para fora do Estado e não pagar o tributo devido. Essas empresas eram abertas em nome de flanelinhas, de ex-condenados, pessoas que eles arregimentavam aí na rua. Você constitui empresas em nome de terceiros, pessoas sem vínculos nenhum, sem patrimônio nenhum, utilizam dessas empresas para emissão de nota fiscal e a dívida acaba ficando em nome daquela empresa que é abandonada ou depois dada baixa e o Estado fica com aquela dívida que se chama podre. É incobrável. E, na verdade, quem tem o verdadeiro proveito nunca aparece formalmente como dono da empresa. Pai e filho já tinham sido condenados por uma dívida consolidada com o Estado de 85 milhões de reais, mas continuavam com o esquema. A operação de hoje quer reunir provas para aliar a sonegação fiscal, também os crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A investigação indica que mais 40 milhões de reais deixaram de ser pagos em ICMS. É um valor muito alto, dificilmente vai se conseguir. Então, no primeiro momento é parar com a sangria e no segundo momento tentar recuperar aquilo que for possível recuperar. A CPI das Próteses, que vai investigar um esquema de procedimentos médicos desnecessários, será instalada agora à tarde na Assembleia Legislativa. E o Parlamento gaúcho colhe agora o depoimento do ex-assessor do deputado estadual Diógenes Basségio, que fez denúncias contra o PDTista. O repórter Carlos Vogt traz outras informações. Na primeira parte do depoimento, o ex-chefe de gabinete, Neuromar Gato, falou por cerca de uma hora. O depoimento foi gravado e ocorreu a portas fechadas. Um intervalo foi solicitado por membros da comissão para que Neuromar buscasse mais documentos que comprovassem as acusações feitas ao parlamentar. O depoimento de Neuromar não tem hora para terminar. Além dele, outros sete acusadores devem ser ouvidos pela comissão de ética. Entre eles, uma funcionária fantasma contratada pelo gabinete. Carlos Vogt, para o Canal Aberto. A Receita Federal pagou ontem o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2015. Enquanto alguns contribuintes recebem a restituição, quem caiu na malha fina tem que esperar. E pode ser investigado em sites como Facebook e Twitter por suspeita de sonegação. Carros de luxo, viagens e bens de grande valor, mas um proprietário com declaração de renda modesta. A Receita Federal está de olho. Há alguns anos, investiga incoerências como essas através das redes sociais. No perfil dos contribuintes suspeitos de omitirem informações da Receita Federal, os auditores buscam indícios de sonegação de impostos. E as fotos das redes sociais, muitas vezes, revelam um padrão de vida que destoa da renda declarada. Quando o auditor começa a trabalhar a declaração do contribuinte, ele se cerca de uma série de informações. E as redes sociais têm sido informações muito úteis, porque alguns contribuintes declaram uma situação e ostentam outra situação. E essa ostentação, às vezes, ela aparece nas redes sociais. Para este advogado, o método de investigação não fere a lei. São extremamente legais no momento que eles fazem pesquisa em redes sociais. Essas redes sociais, como o próprio nome diz, são redes sociais em que as pessoas se expõem. As pessoas expõem sua vida particular, expõem sua vida privada ao público. No momento que ela expõe a vida privada e essa vida social ao público, ela está sujeita não só à verificação pelos amigos, pelos conhecidos, pelos outros sujeitos, como pela sociedade, mas também com a própria Receita. No ano passado, o motivo que mais levou os contribuintes a caírem na malha fina foi a omissão de rendimentos, responsável por metade das declarações retidas. Quem não consegue se explicar, fica sujeito a punições que variam de multa à prisão. A punição é uma multa que pode variar de 75% até 150%. Já tivemos alguns casos de contribuintes que foram presos. É uma punição por sonegar grandes volumes financeiros ou por grandes variações patrimoniais. Quase um milhão de brasileiros caíram na malha fina em 2014. E agora a saúde. A chegada do frio afeta parcialmente a UTI neonatal do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Lá, apenas o setor onde ficam os bebês prematuros em companhia das mães pode ter a rotina alterada pelas temperaturas mais baixas. Os 50 leitos da UTI neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre estão ocupados, mas o setor opera sem restrições. A unidade conta com 20 leitos para tratamento intensivo com monitoramento por aparelhos, 20 leitos para tratamento intermediário e outros 10 leitos chamados de canguru, onde os bebês prematuros ficam com as mães. A médica-chefe do Serviço de Neonatologia do Clínicas explica que o inverno afeta mais diretamente a ocupação do leito canguru. Esses leitos de canguru são interessantes porque a gente não consegue dar alta no frio muito precoce. A gente tem que ter garantia que eles estão adequadamente imunizados, protegidos e com um peso adequado para que fique segura a saída deles do hospital. A doutora Rita de Cássia orienta familiares para cuidados simples que protegem os recém-nascidos. E ficam com a sua mãe, a mãe vai aprendendo a cuidar do bebê. A gente se preocupa muito no período de abril a setembro com os quadros de vírus respiratórios de forma geral que causam a bronquiolite viral e que vem depois da alta lotar as UTIs pediátricas. A UTI Neonatal do Hospital São Lucas, da PUC, está com excedente. São 25 pacientes para 23 leitos. Na Santa Casa, dos 15 leitos, 14 estão ocupados. No Hospital Presidente Vargas, os 10 leitos da UTI Neonatal estão ocupados, mas a unidade opera normalmente. Crianças e jovens com autismo têm direito à educação e a superar, na medida do possível, as limitações que a doença impõe. Em Porto Alegre, uma escola municipal na região norte oferece estas possibilidades para as famílias que enfrentam a falta de instituições especializadas quando buscam apoio para os filhos autistas. Marcelo tem um objetivo, aprender que para sair da sala de aula é preciso calçar os tênis e arrumar os brinquedos. Já esta turminha precisa entender que para fazer uma pizza não é preciso comprar todo o supermercado. É uma situação bem difícil, porque eles não conseguem, às vezes, se controlar e querem comprar tudo o que vem. Então, esse é o nosso trabalho, é vir aqui para exercitar essa aprendizagem de que nós vamos hoje comprar apenas aquilo que foi combinado. Individuais ou coletivas, as metas foram criadas por esta escola municipal especializada no atendimento a crianças e adolescentes autistas. São cerca de 100 alunos, todos com sintomas clássicos do autismo. Dificuldade de se comunicar e interagir com outras pessoas, além de um comportamento repetitivo e restritivo. Organizar uma rotina para eles é um dos principais desafios dos professores. Dá conta de saber que tem horário de música, de educação física, para onde vai, como precisa ir para esses espaços. Caminhar, por exemplo, pela redondeza, ir ao supermercado. Foi na internet que esta maçoterapeuta descobriu que o filho podia ter autismo. O diagnóstico médico só veio a confirmar os temores da mãe. É um caminho muito longo e muito árduo. Não tem lugares, são raros os lugares que trabalham com crianças com autismo. Essa escola mesmo, fui descobrir só no ano passado. Dá para dizer que são dois João, um João antes da escola e um João com essa escola. Assim, ele saiu de dentro dele e consegue interagir mais com as pessoas. Ele está bem mais carinhoso. Dos alunos que frequentam a escola, apenas 10% sabem ler ou escrever. Os demais ainda não desenvolveram essas habilidades ou não apresentaram condições para isso. De qualquer forma, será na rotina da sala de aula que a criançada vai aprender a lidar um pouco mais com as limitações do autismo. Bom, a gente vai continuar falando sobre autismo. Médicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre testam com sucesso uma substância, a proteína GRP, capaz de reduzir significativamente os sintomas do autismo. Um desses pesquisadores é Rudimar Riesgo, chefe da unidade de neuropediatria do hospital. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu um pouco da matéria sobre a questão de autismo. Vamos explicar mais o que é o autismo, quais são as causas, o que a gente pode falar a respeito. É um transtorno do desenvolvimento infantil, é um transtorno grave, que costuma aparecer sintomas já bem cedo nos bebês. Em alguns casos, as crianças vão bem até um ano, um ano e pouco. E depois, por uma razão que nós não sabemos explicar, elas param de interagir e algumas até param de emitir sons. Então, os pais têm que ficar atentos para aquele bebê que não fixa o olhar em si, para aquele bebê que não retribui o sorriso, para aquele bebê que não tenta entender o que se passa, por mais que ele não fale. E é um transtorno que afeta mais ou menos 1% da população. É tão comum quanto a epilepsia. Bom, os tratamentos, as formas de tratamento hoje existentes, o que tratamentos que estão respondendo, o que existe? Como a gente viu na reportagem, existem tratamentos não medicamentosos, existem tratamentos que envolvem medicação. Na prática, os tratamentos não medicamentosos são os que surtem mais efeito, mas demoram mais aos pais observarem o efeito. Então, convívio com outras crianças, musicoterapia, terapia ocupacional, métodos com fonoaudiologia, com psicólogos, são métodos que não envolvem o uso de medicação. E o tratamento de medicação, na realidade, não é um tratamento para o autismo, porque não existe uma medicação específica para o autismo. São medicações que diminuem os sintomas que estão atrapalhando a criança. Por exemplo, agressividade, medicação específica. Epilepsia, medicação específica. Estereotipias, que são aqueles movimentos que se repete, têm medicação específica. Mas não existe uma medicação assim que seja só do autismo, por enquanto. Bom, existem descobertas que estão sendo realizadas, entre elas, no hospital de clínicas, com essa proteína de ARP, que é um dos responsáveis. O que a gente pode falar a respeito desse descoberto? Na realidade, isso foi uma descoberta, por acaso, não fui eu, não foi a neurologia infantil do hospital. Foi um colega da área da oncologia, o professor Gilberto Schwartzman, que já vinha há uns 9, 10 anos, pesquisando essa proteína, visando o tratamento do câncer. E, por acaso, se notou que em modelos animais, com camundongos, houve diminuição de sintomas que poderia fazer parecer com o autismo. Então, nós fizemos três pesquisas ao longo dos últimos três anos e só agora saiu alguma coisa na mídia, porque já estávamos na terceira, na mais completa delas. O GRP é uma proteína, não é uma medicação, não é um remédio, não estará nas prateleiras, é um peptídeo intestinal que nós estamos usando, por enquanto, em pequenos grupos de criança e como medicação na veia. Então, não existe ainda um comprimido ou um xarope disponível no mercado, existem muitos passos para você chegar lá. Bom, qual o resultado depois? Vocês fizeram testes com um pequeno grupo de crianças, quais são os resultados que vocês obtiveram depois? Primeiro, nós começamos com a autorização do Comitê de Ética do Hospital, um estudo experimental de caso único, era uma só criança, a gente injetava na veia essa proteína, observava a criança durante uma hora e depois repetia, e nós vimos que funcionava bem, que era seguro, que não havia efeitos colaterais. Aí nós repetimos com mais duas crianças e depois nós partimos para um estudo que quem é da pesquisa sabe, chama ensaio clínico aberto. Aí nós testamos com dez crianças e a gente observou que, na média, elas melhoraram, não todas. E, por último, a gente fez o estudo que a gente considera como o mais completo, que a gente chama de ensaio clínico randomizado duplo cego, onde alguma criança recebe o GRP e outra, e ela mesma recebe depois placebo, que é uma substância que imita a medicação, e a gente sorteou quem iria receber primeiro o placebo ou a medicação, e os resultados foram bem interessantes, a gente ficou entusiasmado. Melhorou, não em todas, mas em algumas a hiperatividade, em outras melhorou um pouco a linguagem, melhorou bastante esses movimentos involuntários. Então, agora a gente não está fazendo nenhuma pesquisa no momento, nós precisamos fazer agora com um grupo bem maior de crianças para comprovar se realmente é eficaz. Inicialmente com crianças, poderia, talvez, no futuro, talvez utilizar também pacientes adultos que poderiam se beneficiar com esse... É, como é um transtorno do desenvolvimento, e o diagnóstico geralmente é feito na infância, dessa vez a gente vai fazer o caminho inverso, porque usualmente as medicações são testadas primeiro nos adultos, e depois nas crianças, por uma questão ética, inclusive, e depois no recém-nascido. Nesse caso, começa pelas crianças, e muito provavelmente daqui a algum tempo em adultos também. A gente brinca porque lá o nosso paciente mais idoso tem 18 anos, porque nós somos neuropediatras, então a gente não tem envolvimento com o atendimento de adultos lá no hospital. Bom, vocês já pediram a patente a respeito desse descoberto no Brasil e também em relação a organizações internacionais? Sim, sim. Primeiro nós procuramos a nossa universidade, mas não houve, enfim, não avançou, e daí nós procuramos patentear no Brasil e no exterior. E estamos em busca, já em tratativas com o laboratório, para que possa nos ajudar a fazer essas outras pesquisas, porque tanto eu, quanto o doutor Gilberto, quanto os colegas que trabalham conosco, são uma equipe grande na Neuro e na Onco, nós temos outras tarefas lá para recumprir dentro do hospital, e nós não podemos ficar fazendo só pesquisa, né? Claro, claro. Precisamos fazer as outras atividades que a gente faz lá dentro. Acerto. Conversamos com o doutor Rudimar Riesgo, que é chefe da Unidade de Neuropediatria do Hospital. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. As inscrições para a edição do segundo semestre de 2015 do programa Universidade para Todos, o ProUni, abre hoje. Na edição deste ano, o programa vai oferecer mais bolsas parciais e menos integrais. Para cursar em enfermagem nesta universidade privada, Juliana teve que tentar duas vezes uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No primeiro ano eu não conseguia, eu consegui a bolsa no curso técnico e no segundo ano eu consegui. Fiquei na lista de espera, mas consegui. Além de atingir mais de 450 pontos na média do Enem em 2014 e não zerar a redação, Juliana também cursou todo o ensino médio na rede pública. A renda familiar dela, da mãe e do pai, fica no limite de um salário mínimo e meio por pessoa. Requisitos para ganhar a bolsa integral do ProUni. Se eu não conseguisse pelo ProUni, eu não teria condições de fazer. Então, para mim foi ótimo, né? Estou aproveitando o máximo, assim, porque não teria condições. Então, para mim foi uma ótima oportunidade mesmo. Para a bolsa parcial, o limite é de três salários mínimos e meio por integrante da família. Também podem concorrer às vagas do ProUni bolsistas de escola privada no ensino médio, pessoas com deficiência e professores efetivos da rede pública. Na etapa de seleção deste segundo semestre, serão 116 mil vagas no país, sendo 8.088 em universidades gaúchas. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do ProUni, entre hoje e quinta-feira. Não há taxa de inscrição e o estudante pode indicar dois cursos na ordem de preferência. O prazo para o uso obrigatório dos extintores de incêndio veicular com carga ABC, que deveria vencer no dia 1º de julho, será adiado mais uma vez. A prorrogação por mais 90 dias foi pedida ao Departamento Nacional de Trânsito pelo Ministério das Cidades. Esta é a terceira vez que acontece uma alteração de data para a norma passar a valer. Quando isso ocorrer, a resolução irá punir com multa de R$ 127,00 quem for flagrado com o extintor que não seja do tipo ABC. Além disso, o motorista pego sem o extintor vai ganhar cinco pontos na carteira de habilitação. Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, vive a realidade de um município dividido ao meio por uma via expressa. O trecho da BR-116, que passa pela cidade, é um dos mais movimentados da região sul do país. E essa peculiaridade movimenta a economia do município. Veja na segunda parte do programa TVR Repórter sobre o dia na estrada. Na página da TVE, na internet, você vê o programa completo. Uma cidade cortada pela BR-116, Canoas é cheia de histórias que cresceram no entorno da rodovia. Histórias como a desse hotel aqui, que tem a sua porta principal colada no asfalto. Cássio é gerente do hotel desde a inauguração há seis anos. O estabelecimento é o mais recente de uma rede de 14 hotéis. Cássio, quem são os hóspedes que vocês recebem aqui no hotel? São executivos e pessoal que presta serviço para empresas grandes aqui de Canoas. Mas eu imagino que pelo hotel estar bem pertinho da rodovia, quase colado no asfalto, vocês recebam pessoas que vêm eventualmente para Canoas e pessoas que passam por aqui. Pessoas que estão passando para ir visitar a serra, indo para Lajeado, pegando a 386. Essas são as pessoas que passam. E como funciona a ocupação do hotel, por exemplo? Qual a taxa de ocupação aqui por mês? 60%. E quantos quartos vocês têm disponíveis? São 70 apartamentos disponíveis. E qual o tempo de permanência das pessoas aqui no hotel? Máximo dois dias. E Cássio, tu pode contar alguma história interessante, alguma coisa engraçada que tu tenha vivido aí enquanto gerente do hotel, desde que o hotel está funcionando, desde agosto de 2009, né? Agosto de 2009, isso mesmo. Dá para fazer um livro de tantas histórias, né? Conta uma para nós. Uma delas, assim, de hóspedes que nos frequentam, nos frequentaram no ano passado, foi portuguesas, né? É um pessoal bastante divertido e que sempre tinha que ter ovo no café da manhã, sempre queriam descer. O café encerrava às 10 da manhã, eles desciam 10 e 1, né? E queriam que tivesse tudo ali, né? É um pessoal bastante inusitado mesmo. Vistas de cima, pelas janelas do hotel, rodovia e cidade são irmãs que se encontram. A união entre as duas parece uma simbiose necessária. E é só prestar atenção para ver que é justamente isso que torna o ponto peculiar. Fábio, tu já tem uma certa tradição nesse hotel, né? Como tu conheceu o lugar? Então, eu sou empresário aqui, tenho uma filial de preços de serviço aqui na região de Canoas. E justamente por essa facilidade do hotel, nessa localização que ele está beirando aqui a BR, que para mim é primordial a saída para eu poder visitar meu cliente e o retorno. Então, passando num dia, durante o projeto de implantação desse meu ensinamento com meu cliente, eu acabei optando por aqui pela essa comodidade de facilidade. Então, você já foi bem ao acaso, né? Já, já. Não tinha nada planejado? Não, não. Viu ali, passando pela rodovia? Isso. Optei por aqui justamente assim, porque basicamente a facetada do hotel é justamente para você poder descansar. Então, durante o dia você está na correria, atendendo o cliente, cuidando de funcionário, né? Então, você vem para cá justamente para descansar. E no outro dia começa tudo de novo cedo, né? Então, automaticamente você tem que ser uma coisa mais tranquila, justamente de facilidade de acesso, né? Alguns quilômetros adiante, nossa rota ganha novas cores. De repente, em meio ao cinza da rodovia e ao metálico dos carros, uma estação de trem oferece aos usuários uma pequena amostra do que seria um oásis em meio ao deserto. E amanhã, cores em meio ao cinza do asfalto. E uma notícia de última hora. Foi deflagrada esta manhã a Operação Queijo Compensado 1. A Justiça Especializada Criminal cumpre três mandados de prisão preventiva. Os mandados são cumpridos em Ivoti e 3 de maio. As investigações levaram à conclusão que um grupo fabrica queijo com amido de milho. O processo serve para mascarar a colocação de menos leite do que o exigido pelas normas industriais. A operação, que inclui também seis mandados de busca e apreensão nos municípios, apontou ainda a compra de leite cru rejeitado pelas empresas. O nosso assunto agora é nutrição. Pesquisas científicas têm demonstrado a importância da alimentação adequada para prevenir vários tipos de doenças, entre elas a ansiedade e a depressão. Esse é o nosso assunto agora com a doutora em nutrição clínica, Joselaine Stirmer. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Quais os erros alimentares mais comuns que podem levar, então, à depressão e à ansiedade? Pois é, justamente num período onde as pessoas resolvem emagrecer e normalmente costumam cortar da alimentação vários alimentos por acharem que possam, de repente, engordar. Isso pode fazer com a falta desses alimentos, por exemplo, a falta de vitamina B12, o ferro, o ômega 3, o folato e alimentos ricos em triptofano podem deixar a pessoa com aquela sensação de fraqueza, de tristeza e também, daí, desenvolver a depressão. É bastante comum, então, quando a pessoa começa a fazer uma dieta, um regime, que isso aconteça. É, é muito comum. E também quando passa por algum choque emocional, né? Então, a depressão também pode vir de alguns choques emocionais, enfim. Mas, quando a pessoa resolve tirar vários alimentos por conta própria, pode acontecer, sim, o surgimento da depressão. Então, quais são os nutrientes que combatem a depressão? O ômega 3. O ômega 3 é super importante porque ele ajuda, de uma certa maneira, a manter os nossos neurônios sempre em dia, né? Então, é importante a gente consumir castanhas, nozes, o atum, a sardinha, os peixes de uma maneira geral. E, hoje em dia, nós temos também a linhaça, que é uma fonte riquíssima em ômega 3. Nós temos o folato, que se encontra nas verduras verdes, né? Principalmente escuras. Então, nós temos espinafre, couve-flor, brócolis, que agora, no inverno, é tão bom, né? A gente poder utilizar em sopas. Nós temos também alimentos ricos em triptofano. O que é o triptofano? É uma substância que atua aumentando a serotonina, que é um neurotransmissor que dá aquela sensação de tranquilidade, de saciedade. Quais são os alimentos? Banana. Muita gente deixa de comer banana achando que banana engorda, né? E banana não engorda, né? O leite, o iogurte, a alface, a rúcula. E nós temos também o amaranto, que é riquíssimo em triptofano, que também pode dar essa sensação de tranquilidade. Todos esses alimentos, então, são importantes no combate à depressão. São, são muito importantes no combate à depressão. A gente sabe também que alguns alimentos também fazem com que a pessoa se sinta, de uma certa maneira, mais ansiosa. O consumo exagerado da cafeína, agora no inverno, as pessoas que tomam muito chá, muito café ou que comem muito chocolate, acabam ficando, de alguma maneira, um pouquinho mais ansiosas. A gente diz tac-tac, né? E isso pode fazer com que as pessoas tenham aquela necessidade maior de consumir alimentos. Então, nesse caso, nesse período, a gente deve evitar o excesso da cafeína para evitar a ansiedade. Bom, a falta de vitamina B12, de ferro e também alterações hormonais, elas podem confundir com depressão, né? Sim, por exemplo, as mulheres, quando entram num período assim da TPM, que é tensão pré-menstruação, menstrual, o que pode acontecer? Elas podem ficar um pouquinho mais tristes, um pouquinho mais, assim, deprimidas. E isso pode levar, digamos, àquele quadro maior de depressão, né? Antes da menstruação. O que que acontece? Muitas vezes elas acabam querendo comer um pouco mais de carboidrato e um pouco mais de doce. Por quê? Se nesse período baixa a serotonina, que é aquele neurotransmissor que deixa a gente mais tranquila, as pessoas, de alguma maneira, acabam usando alimentos ricos em triptofano, que aumentam a serotonina para se sentir melhor. Então, comem mais chocolate, comem mais doces nesse período. E também no período da menopausa, onde a mulher também se sente um pouquinho mais deprimida, em fusão de todos os efeitos que podem ocorrer. Então, isso aí também pode acontecer, né? Esse início da depressão. Bom, então a vitamina B12 e o ferro, eles podem ser encontrados em quais alimentos? Então, a B12 a gente encontra na gema de ovo, no levedo de cerveja e nas carnes magras, né? E o ferro, de uma maneira geral, no feijão, nas oleaginosas e também na carne vermelha magra. E é muito importante observar também que, às vezes, as pessoas têm deficiência de vitamina B12 e a falta da vitamina B12 deixa a pessoa também um pouco mais cansada, mais apática. E isso aí pode ser confundido com depressão. Mesmo esquema com relação ao ferro. A pessoa anêmica também se sente mais cansada, mais apática, com falta de concentração e memória e acha que está deprimida. Não é. Ela está com falta de determinados nutrientes que realmente têm uma ação no nosso cérebro. Então, é muito importante que a pessoa vá ao nutricionista, vá a um psiquiatra ou mesmo faça acompanhamento com um médico clínico para que possa pedir exames para saber se realmente é de funta emocional ou se é de carência de nutrientes. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da ansiedade, né? A gente já falou do chocolate, do café. Que outros alimentos que, então, deixam a pessoa mais ansiosa? É, principalmente os refinados, né? Sempre que a gente comer alguns alimentos mais refinados, por exemplo, muito açúcar, muita farinha branca, isso de alguma maneira faz com que a gente elimine no nosso organismo também alguns nutrientes importantes. Então, é importante que a gente possa utilizar alimentos mais, digamos, complexos. A pessoa ansiosa, ela deve substituir o arroz branco pelo arroz integral, o pão branco pelo pão integral, porque dá uma sensação de saciedade. Isso faz com que ela se sente mais confortável também. Ela pode colocar no dia a dia alguns chazinhos para diminuir a ansiedade, como, por exemplo, o chá da folha do maracujá. Outro chá muito importante também é o chá dos talos da alface e da rúcula, que são sedativos. Então, em vez de, de repente, utilizar alguns alimentos que despertam mais, como o próprio café, ou chá preto, ou mesmo chá verde, que a gente sabe que tem bastante cafeína, utilizar esses chás dos talos, que tem uma quantidade boa de magnésio. E o magnésio para pessoas ansiosas é importante, porque evitam, então, aquela sensação maior de ansiedade, né? Pois é, as crises de ansiedade, elas levam as pessoas a comerem mais, né? Isso. Então, quais são as consequências disso? Na realidade, o que ocorre é que a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso. Elas estão ansiosas, elas comem mais, elas, por comerem mais, ficam mais ansiosas ainda e acabam comendo mais ainda. Então, isso pode levar, com o tempo, à obesidade. E há várias doenças que a obesidade vai, digamos, ser o gatilho, né? Como a hipertensão, o colesterol, o diabetes, todas as situações. Ok, então, nós conversamos com a Joselaine Stirmer. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. No canal aberto, é hora de falar de esporte. Farid Germano Filho tem as informações. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Pois é, o esporte ajuda e muito na inclusão social. Seja com a prática do skate, do tênis ou outra atividade esportiva qualquer. Começamos falando dos benefícios trazidos por um projeto desenvolvido em um dos bairros mais violentos de Novo Hamburgo. A cidade ganhou a primeira escola pública de skate. Veja. Marcos ainda é jovem, mas tem consciência suficiente para admitir que se não fossem por essas quatro rodas em cima de uma prancha, ele certamente poderia estar envolvido em algum tipo de atividade criminosa. Ele mora no Kefas, que é um dos bairros com os maiores índices de criminalidade de Novo e é justamente lá que um projeto da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude está atuando com o objetivo de transformar a vida de crianças e adolescentes. É bom ver que o pessoal está investindo numa coisa que a gente gosta de fazer. Então, isso vai fazer muito bem para todo mundo, porque podia estar na rua fazendo qualquer coisa errada e a gente está aqui andando de skate e se divertindo. Quem participa das aulas também tem a oportunidade de trabalhar no local, auxiliando o professor e cuidando dos equipamentos. O responsável por ensinar os alunos é também o doador dos materiais utilizados nas aulas. Comecei da idade deles, geralmente com 15, 16 anos, eu comecei lá atrás e hoje em dia vem essa gurizada andando de skate, convidando os amigos a vir andar e o skate é um transformador, ele leva para os jovens, leva a amizade, aprender a cair, aprender a levantar e é impressionante, é gratificante para nós ver essa nova geração dando continuidade ao esporte. Por enquanto, as aulas acontecem nesta pista improvisada. Como o espaço ainda não é o ideal, outra pista vai ser construída com o piso correto para a prática do skate e num espaço bem maior, para quem sabe receber ainda mais alunos. E neste final de semana foi disputada a quarta etapa do circuito Tênis Gaúcho na Sojipa, aqui em Porto Alegre, com a participação de mais de 200 tenistas entre 9 e 16 anos. Em todo o circuito, uma escola é beneficiada e os alunos recebem bolinhas, raquetes, mini-redes de tênis. Nesta etapa, os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Judici vão receber o kit. Aqui no estúdio, do canal aberto, José Carlos Ferreira Jr., presidente da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura. Presidente, boa tarde, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Farid. O prazer é meu de poder falar do nosso projeto do circuito de tênis gaúcho. E é um projeto muito bacana, né? Porque a cada etapa, uma escola é beneficiada, né? Na verdade, Farid, esse circuito já existe há 8, 9 anos. Ele é um circuito aberto. A Federação Gaúcha de Tênis dá o apoio, da sustentação. E aí, esse ano, a gente criou essa função social um pouco mais efetiva, ainda que essa questão da doação dos kits. Então, em cada uma das etapas, a gente está fazendo essa doação de raquetes, tênis e bolinhas, mini-redes. Isso pra... E também nós vamos dar uma instrução pro professor dessa escola, vai ter uma instrução de como ele aplicar isso nas suas aulas de educação física. A nossa ideia é que termine o ano, a gente já tenha uma sementinha plantada, tenha mais gente praticando o esporte de tênis no estado. E nada melhor, né, presidente, que o esporte pra inclusão social, né? Porque tira da rua, tira... No contraturno escolar, as crianças acabam recebendo as aulas de tênis. Isso tem pesquisas que mostram o custo de, por exemplo, de tu recuperar um adolescente ou um jovem da drogadição, comparado com o que tu se tivesse investido, de repente, em esporte nele lá no início, quando era criança, quando era pequeno. E essa prática de esporte, ela acaba sendo meio que vinculada ao não uso de drogas. É difícil que ele consiga manter um padrão de boa prática esportiva. Se ele tá usando drogas, ele acaba não participando de uma ou de outra. Então, se tu conseguir colocar que ele faça, é o esporte, eu acho que é grande vantagem pra todo mundo, né? A próxima etapa vai ser Caxias do Sul? Caxias do Sul, no Clube Recreio da Juventude. Isso tá marcado pra que dia, presidente? É no primeiro final de semana de julho. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar, mas é exatamente no primeiro final de semana de julho. Durante todo esse circuito, quantas etapas são disputadas? São nove etapas. Esse circuito, ele é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. É interessante isso. E tem uma outra que permite para as empresas apoiadoras trocarem pelo seu investimento, pelo imposto de renda a pagar. Tem uma outra questão interessante nesse circuito, além da questão da doação das raquetes, que em todas as etapas nós temos 30 vagas para crianças de projetos, crianças tenistas de projetos sociais do Estado, disputarem as etapas com todas as despesas pagas. Então, eles não pagam inscrição, não pagam alimentação, não pagam estadia, tudo custeado por nós, pelo projeto em si. Então, o projeto social. Então, tem aqui o exemplo do Wim Belendon, em Porto Alegre, que é um exemplo bem típico. Nessa última etapa da Sojipa, teve, acho que, 14 tenistas do Wim Belendon, ganharam, inclusive, um ou dois títulos nas categorias deles. Então, os meninos vêm em jogo, eles treinam lá todas as tardes, por exemplo, no projeto lá em Belém. Chega na hora de participar de uma competição, o tênis é um esporte, cara. Qualquer esporte, se tu vai levar 15 meninos, tu vai gastar para três dias que seja, imagina quanto tu vai gastar com um hotel, com a alimentação desses meninos, com acompanhamento de treinador. Pois agora eles podem jogar todo o circuito, em todas as etapas, porque todas as despesas são custeadas pelo projeto. Pelo circuito. Então, eles vêm e só têm que entrar em quadra e jogar. E aí, para os meninos, é uma motivação gigante, enorme. E, em contrapartida, o quanto se poupa de ter meninos, por exemplo, internados numa reabilitação de uma drogadição, como foi dito pelo próprio presidente. É, a gente tenta evitar de vincular tudo a questão financeira, mas se tu somar até o aspecto financeiro, é muito mais vantajoso tu investir em esporte do que tu deixar a coisa acontecer e depois tu resolver. Fora que tu podes estar lançando um futuro atleta promissor, mas está criando um cidadão, está criando um homem, né? E tu imagina, é exatamente isso, tu imagina a prática esportiva, qualquer que seja o esporte, nós vamos falar no tênis específico, que é a questão desse circuito. Se ele aprender a jogar bem, se ele estiver envolvido com o tênis, ele pode se estimular, ele pode fazer uma faculdade de educação física, ele pode ser árbitro de tênis, ele pode ser professor de tênis, ele pode fazer tênis universitário nos Estados Unidos, aí não vai conseguir ser tenista profissional, que vai afunilando realmente bastante, mas com 17 anos, ele de repente, se ele joga bem tênis, ele vai estar fazendo uma faculdade nos Estados Unidos. Basta jogar bem tênis, por exemplo, saber falar inglês, se dedicar, falar que ele pode entrar em uma dessas faculdades americanas, então tem várias possibilidades que o esporte te abre esse leque de opções para esses meninos. Presidente da Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, José Carlos Ferreira Júnior, muito obrigado e conte conosco aqui da TVA. Farid, mais uma vez eu agradeço, agradeço o espaço que a TVA tem dado ao esporte gaúcho e realmente esperamos contar para continuar estimulando até os meninos a estar nessa prática do esporte. Obrigado, presidente. E hoje é dia de show em Porto Alegre de um dos mais reverenciados compositores gaúchos da atualidade. Natural de Pelotas, Vitor Ramil faz uma apresentação única no Teatro do CIE. Ele é o escritor homenageado da 8ª Festa Literária de Porto Alegre, que ocorre até a próxima terça-feira, 23 de junho. Chegou a hora do comentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier, que vai falar um pouco sobre Vitor Ramil, esse músico que eu particularmente admiro muito, Demetrio. Boa tarde. Boa tarde. Todos nós, né? Boa tarde. Eu estou pensando naqueles versos que dizem assim, Jorge Luiz Borges, de quem a gente falava há poucos dias e nos últimos dias, em função de datas, mas em função da necessidade de recordá-lo sempre, esse tremendo escritor argentino. Hoje, o Vitor Ramil canta as gentes de todas as cores, em todos os sentidos, aqui do nosso Sul da Terra. Ele que foi capaz de fazer um resgate fundamental da nossa inserção no prata, nossa inserção simbólica, histórica, cultural, no prata, no prata argentino, no prata uruguaio, inclusive a partir do seu trabalho com a obra de Jorge Luiz Borges, que está presente naquele disco dele, Babi, em que ele faz um trabalho magnífico, como sempre, o Vitor é extremamente criterioso, extremamente rigoroso, como ele diz que se deve ser lá no seu texto, A Estética do Frio, naquele seu manifesto. Ele fala nesse rigor e ele é um exemplo desse rigor. E ele faz um trabalho realmente muito valioso, ao lado desse violonista que está com ele hoje, o argentino Carlos Moscardini, que é outro monstro, é uma coisa, um valor à parte no espetáculo e no disco. Mas Vitor Ramil é um inspirador de pensadores platinos, nada menos do que isso. Pensadores jovens contemporâneos, como são os irmãos Drexler, que, por exemplo, bolam, criam, armam, constroem um manifesto cultural, um movimento cultural que eles chamam templadismo, temperadismo, porque eles são de clima temperado, como nós no sul do Brasil. Eles não são tropicais. Eles têm uma profunda admiração pelo tropicalismo, eles gostam desse modelo, mas eles querem fazer o nosso tropicalismo. Como seria o nosso tropicalismo? Temperado. Mas os dois, ambos, os Drexler, Daniel e Jorge, dizem nossa inspiração, nosso mentor é o mestre Vitor Ramil. Com tudo isso, com esse ponto de vista que está também na condição, no trabalho de escritor do Vitor, que é cada vez mais reconhecido, como é o caso desse evento que tu anunciavas. Por tudo isso, Vitor Ramil é uma expressão fundamental da cultura do nosso sul da Terra, já não só do Rio Grande do Sul. A gente é bairrista, a gente fica um pouco ciumento. Ele é nosso, claro que ele é nosso, ele é de Satolepe, mas ele é uma expressão cada vez mais importante, mais transcendente. Estou falando em termos de planeta, ele está sendo reconhecido assim, do nosso sul da Terra, do sul do nosso continente, do nosso clima temperado, da nossa estética do frio, sim, mas da melhor musicalidade que não coloca barreira, não coloca porteira, não cria aduana entre, por exemplo, o brasileiro e o platino, entre os próprios idiomas, entre o português e o espanhol. Ele bebe e ele recria todas essas fontes, todas essas informações. Realmente um artista genial e um espetáculo que não se pode perder e essa é a nossa dica de hoje. Que bacana, então. Show do nosso Vitor Ramil, como tu disseste, Demetrio, no Teatro do CIE. Então tá, muito obrigada. Até a próxima terça-feira. Obrigado ao pessoal de casa. Até lá. Boa tarde. Turismo sobre rodas, levando junto à própria casa. Os motorhomes são alternativas práticas para quem quer viajar com o conforto da infraestrutura permanente. A reportagem é da TV Fevale. De vans até grandes ônibus. O que importa na vida dos donos desses carros é transportar a casa sobre rodas. Viajar a diversos lugares por longos períodos e continuar com o conforto do lar é a grande vantagem dos motorhomes. Se tu rodar esses 300 quilômetros, digamos, por semana, se conhece uma região muito grande, né? E aí, e com um custo baixíssimo, né? Porque dentro do motorhome tem tudo. Tem as roupas, tem todos os eletrodomésticos, tudo que se precisa, né? Conforto, aconchego, né? Desde televisores, de parabólica, enfim. Tu nunca está desligado do mundo exterior, né? E é assim, vivendo sobre rodas, de cidade em cidade, cruzando estados e até países, que essas pessoas decidiram se juntar, todas de uma só vez. Aproveitaram a festa do sapato de Campo Bom para organizar a parte do evento, o Encontro Internacional de Motorhomes. São quase 300 carros, que mais parecem formar um novo bairro na cidade. Mostrar para todos, assim, o que é o nosso hobby, né? E a importância dele no mundo do turismo. É, digamos, hoje é uma indústria do turismo muito pujante, né? Nos Estados Unidos tem 40 milhões de caravanistas, né? Que usuários de veículos de recriação. No Brasil, nós temos aí por volta de 50, 60 mil. Balanço da Fena Doce aponta aumento de 4,5% nas vendas. E a participação de público também foi maior em relação ao ano passado. Acompanhe a reportagem da TV UCEPEL. Neste ano, o evento registrou a presença de mais de 290 mil visitantes. Dona Maria e Dona Eronita vieram visitar a feira pela primeira vez com uma excursão da cidade de Novo Cabrais. Eu estou achando muito bom, muito bonito. Está ótimo. Primeira vez que vem, mas também estou gostando muito. Na 23ª edição da Fena Doce, mais de 2 milhões e 300 mil doces foram vendidos. Em meio a uma imensa variedade de tipos e sabores, os visitantes ainda preferem os mais tradicionais. Nós temos o quindim, o bombom de morango. Esses são os carros-chefes da feira, são os que mais são comercializados. É sempre os tradicionais, né? Os principais doces de pelota, bombom de morango, quindim, bombom de nozes, pastel de Santa Clara. Quindim. Agora está recheado com chocolate, está bem gostoso. Panelinha de coco. E os pastéis de Santa Clara. Manuela costuma vir todos os anos com a família e aproveita todas as atrações da feira. Qual o doce que tu mais gosta? Branquinho. O Festival de Gastronomia foi uma das principais atrações deste ano, além do Museu do Videogame e do Festival Doce Cultura. Segundo o membro do Conselho Gestor do CDL, Carlos Delevate, essas atrações colaboram para o sucesso da feira. E isso foi um aprendizado muito legal e teve uma receptividade muito grande por parte de toda a comunidade, por parte da imprensa que apoiou essa iniciativa. E a gente quer que o ano que vem esses eventos sejam melhores ainda. O canal aberto volta amanhã com novas informações. Nós encerramos então ao som de Vitor Ramil. O show acontece hoje no Teatro do CIE. Vitor Ramil, que é patrono da Feste Poa Literária este ano. Bom, e nesta quarta-feira nós vamos falar sobre o trabalho da ONG Chicote Nunca Mais, a entidade que atua na proteção dos cavalos, está passando por dificuldades financeiras, além de falta de voluntários. É amanhã ao meio de 30. Vocês ficam com mais Vitor Ramil. Boa tarde. Boa tarde e até amanhã. E a trota hesitou no mar, foi aumentando a distância, deixar o rancho da infância, coberto pela nebrina, nunca pensei que me assina. Vou se andar longe do pago e trago na boca ao amado, de um doce beijo destina. Sempre gostei da morena, que é minha cor predileta, da carreira em cancha reta, De um truco numa carona, de um churrasco de mamãe...